Então pessoal, eu estou fazendo o Ho'oponopono da Pet Russo tem algum tempo e eu me envolvo muito com casais porque eu sempre quis um casamento feliz e próspero e ultimamente eu estou vendo que eu posso utilizar o Ho'oponopono para o meu casamento eu vou ensinar a você que está assistindo aí, essa maneira que eu estou fazendo, essa prática que eu estou fazendo no meu casamento, que tem melhorado em muito as brigas, as discussões e as desavenças espero que você goste, então vamos ao vídeo Primeiramente, você tem que entender que você é diferente do seu cônjuge eu tenho todas as minhas características e a minha personalidade diferente e a minha esposa tem a dela você também, eu acho que não deve estar casado com você mesmo porque senão você estaria solteiro, vivendo a vida numa boa tranquilo, isso não é errado, é uma questão de escolha mas quando nós estamos vivendo com alguém diferente a gente acha que aquilo não é certo que aquilo não é, que ser uma outra pessoa é errado eu não posso ser daquele jeito e o Ho'oponopono tem me ajudado a vencer essa crença limitante que está na minha mente como a Betty Russo diz por exemplo, vou te dar um exemplo na prática o raciocínio da minha esposa é mais lento, ela é mais devagar e o meu raciocínio é acelerado não estou dizendo que ter um raciocínio rápido seja correto e ter um raciocínio lento seja errado nada disso mas no meu inconsciente eu descobri que eu acredito que é errado aí você vai me perguntar e como você descobriu isso? porque eu sinto raiva, eu sinto ódio quando você quer destruir algo quando você acha que aquilo é errado você sente raiva e ódio talvez você está lembrando de alguma coisa aí que a sua esposa ou seu esposo faz que te dá raiva e ódio então vamos lá ao Ho'oponopono da Betty Russo como que eu vou utilizar ele desta forma para melhorar meu casamento como eu sinto raiva e ódio estou brigado com um raciocínio lento é perigoso que eu fique até doente querendo cada vez raciocinar mais rápido e a minha esposa está aqui para me ajudar para me contrabalancear para me frear para que o meu raciocínio seja mais lento para que nós não briguemos por causa disso eu preciso achar que um raciocínio lento é correto mas a minha crença limitante está lá dentro guardada então eu comecei a dizer as palavras do Ho'oponopono para raciocínio lento abençoado sinto muito por favor me perdoe sou grato eu te amo raciocínio lento abençoado eu sinto muito por favor me perdoe sou grato eu te amo a partir desses dizeres eu tenho tido mais paciência aquela raiva está indo embora estou perdendo essa fúria não acho mais que errado um raciocínio lento vocês estão entendendo como esse Ho'oponopono da Beth Russo é magnífico é maravilhoso e como eu fico raciocinando sempre coloquei isso em prática na minha vida conjugal e tem dado resultados maravilhosos e você aí que quer experimentar você acha que algo está de errado no seu marido ou na sua esposa que você odeia e quer destruir faça o Ho'oponopono para isso seja o que for no meu caso foi um raciocínio lento o seu pode ser qualquer coisa e se você gostou desse vídeo dá um clique no like e se você acha que existe alguém brigando brigas conjugais e pode se beneficiar desse vídeo compartilhe e se você está passando por aí e não é inscrito no canal se inscreva porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse o meu cérebro está raciocinando para criar soluções para você que está inscrito no canal se você está com algum problema de brigas de casais digite nos comentários para que eu responda para que eu possa te ajudar e nós estaremos juntos como a família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos uuuuh e aí e aí